galera já faça suas apostas aí mano já faça as suas apostas o bagulho tá frenete suas apostas, faça suas apostas, cuidado aqui se for frear f*** eu hein como que vamos lançar o Mustangão aqui na esquerda aqui ó tentando já meter o Crazy, vamos que vamos Fala galera, uma EconSoft na área trazendo para vocês mais um vídeo de Forza Horizon 3 mano tô aqui com meu parceiro Gali mano e finalmente nós vamos bater esse nosso racha mítico de Mustang versus Firebird mano salve aí Gali pra rapaziada mano é salve salve rapaziada beleza tranquilidade porra acho que hoje o bagulho vai ser louco hein você acha que vai ser louco mano ó hoje vai eu treinei eu treinei eu treinei galera ele tá aí mano com esse Firebird né mano Pontiac aí 77 se eu não me engano tá com aro 21 né aro 21 carburação dupla chave pneu liso o bagulho vai ser louco vai ser louco pneuzão liso hein galera eu já tô com Mustang mano com aquele Mustang boss 302 do filme Veloz Furiosos 3 né em Tóquio como vocês falaram no carro mecânico do mesmo jeitinho é eu só não coloquei as rodas coloquei as rodas um pouco mais eu coloquei as rodas mais tranquilas as rodas mais potentes o meu aro é 16 pneu mais grosso né mano para dar mais aderência porque o bicho aqui é mais cabuloso tá ó o bichão tá verde do jeito que vocês pediram nos comentários do carro mecânico simulato bonitão mesmo ficou bonito hein ficou chave não ficou mano e que que vocês acham galera vocês acham que o gale vai dar conta do mustangueira mano a que que você acha gale que hoje vai ser hoje vai ser diferente acho que assim ganhar eu não vou falar que eu vou ganhar né velho porque não tem como não pode contar vitória da hora mas assim cara eu acho que a gente vai conseguir disputar melhor do que no outro vai tá vendo galera então vambora né mano sem mais delongas bora sair aqui saindo e bora por racha regalho bora é isso aí galera temos aqui o nosso circuito de golias que a gente mais gosta aqui e de lembrando gente a vocês que o mustang tá idêntico a ao mustang que tava lá no nosso carro mecânico simulato demorou e o firebird também do gale tá idêntico e o racha vai ser muito doido né gale vamos que vamos vamos que vamos como vocês puderam ver na tabela aí de na corrida tava lá certinho os dois 605 605 aquele é o nível do carro só que então os dois estão bem alinhadinha é isso aí vamos embora mano e vai marcar aí ó foi mal foi mal foi mal vamos embora agora vou passar por cima galera eu treinei vocês não tem noção do tanto que eu treinei pra fazer essa velha que mano é duro velho é a do marcão não é fácil não galera mas não é jogador de campeonato galera mas não é zika é a do marcão é difícil vamos embora vamos que vamos velho esse mustangueira tá saindo de lado de lado bonito demais mano nossa o meu nem tá saindo de lado mas o meu começou a sair porque eu tive que colocar essas rodas menores né e também é porque é um carro mais curta né mas você é mais curto como aonde foi assim como a traseira dele é muito muito leve com essas rodas aí eu tô fincada atrás do do fire aqui mas você tá distanciando o avião aqui velho tá dando distanciado é mas agora tá na reta né na reta só né vamos embora na reta na reta distancia mesmo galera galera vocês vão ficar meio quietinho tá por causa da concentração vai ficar quietinho fica quietinho não conversa comigo vamos ficar quietinho não velho olha isso aqui ó aqui galera é o lugar sempre que vai comer passa hoje ele não passou hoje o pau quebrou aqui ó hoje aqui ó eu tô aprendendo né galera tô aprendendo o que agora é 15 minutos de agonia é mais agora é 15 minutos saber quem que vai levar essa mano vai o bicho tá andando meu Deus do céu o bichão tá bravo demais né você é louco o bichão ficou zika o caramba agora eu falei falei que eu ia treinar galera se fosse no do gto já tinha batido duas vezes essa parte da corrida da corrida da corrida do treinamento que eu fiz aí para correr isso aqui bora é louco bagulho tá frenético calma vai que tem a curva do parma e tem muita curva ainda mas tem muita curva zika ainda para vir aí galera você acha que será que eu vou perder essa gente vou embora em troféu tá no Daytona ainda troféu é do Daytona a outra coisa eu já falei para galera mas que se eu ganhasse essa essa daqui tá ligado se eu ganhasse essa ia desafiar o seu Daytona a montar um carro para bater no seu Daytona né se eu ganhar essa é só passar o serão no Daytona é vou tentar né ele tá lá ele tá lá não foi ganhado dele não tá aí tá invicto e aí eu acho legal também mais todo carro que a gente montar tipo que ganhar depois bater contra o carro sabe assim se eu ganhar com o Firebird essa você vai ser bom com o carro para bater no Firebird entendeu a gente vai eu acho legal que você acha dá para fazer uma parada da hora mano galera comenta aí né rapaziada comenta aí velho que vocês acham aí nossa mano essa volta da volta tá louca hein tá louca tá demais você tá colado ele vinha aqui olha galera mas então tá atrás daí ó coladão aí ó agora ficou brincado vou brincar eu tenho que defender meu troféu até agora eu não passeio você é louco velho é louco é louco mas você vai passar eu tá ligado ali na frente feirada o Mike já tá tranquilão aí ó já sabe como é que é essa coisa já sabe o colega já sabe as partes já sabe as partes que eu fiz as partes que eu sou tranquilo o Mike já tá ligado aqui galera estamos chegando na curva da famosa curva do Mike ó aqui eu saio catando os post né é ali de baixo é a curva do Mike e a minha curva é a curva do farm galera curva do farm é dor hein e aqui ó ai 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 peguei o pote passou nossa senhora eu falei assim eu vou brincar não já que ele pegou o pote tá ligado eu vou sair aqui tá embasado vamos te falar vamos galera vamos recuperar aí vou recuperar aí mano dei mole aqui ah Marcão fudi também aqui ó também dei mole você tá apavorou apavorou não você bateu eu fui desviado coisa que você bateu sabe o que acontece aqui né eu não tô andando tranquilo mano tô apavorado velho eu também eu também tô sabendo que você que vai gravando tá ligado que meu troféu tá tá em jogo tá ligado vamos buscar galera partiu buscar o mustangueira hein não agora na reta você pega vamos buscar o mustangue galera vamos que vamos tá buscando hein tá buscando hein vambora vambora tá buscando tá chegando tá chegando tá chegando tá chegando aí galera vamos que vamos já fazem suas apostas antes de acabar a corrida vou só cortar ai meu deus tá cortando ai tá cortando mas você tá chegando aí tá cortando também tá tô cortando 251 252 aí você tá aí eu abusei na curva não abusei bem abusei bem você foi tranquilo na curva velho achei que você foi tranquilo até vamos buscar esse mustangueira galera ali em cima tem uma curva ali que vai ser nossa chance de passar ele é muita emoção rapaziada é muita emoção mano esse rachão aqui tá pesado hein e o mustangueira tá mostrando que tá aí para trabalhar viu tô até aqui aqui galera essa corrida aqui não tem que a cara quente Oi tô até com a cara tá aqui eu tô com as orelhas pegando fogo é vambora mano vambora nossa mano e o Fire tava ficado atrás mano em cada um aqui velho não toma distância tá cortando demais é o carro meu também tá mas é porque a gente tá a gente tá subindo de categoria né galho futuramente galera vocês vão ver a gente a gente pegando essa reta aqui 450 500 Km por hora relaxa acho que no próximo desafio vocês já vão ver uma coisa mais 300 km mais ou menos aí porque os carros que eu tô com SRT8 né você tá com aí galera o Firebird na subida é duro hein na subida ele busca hein eu tô com eu tô com o reduzir aqui para não bater no né galera tem que passar tá por invasiva opa quase que eu rodei quase eu vi mesmo a sombada bonita aí Ah vai suave vambora 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 o que vamos a cara saiu de lado ali vai normal eu achei que você ia entrar por dentro eu tava esperando você entrar por dentro tá ligado não sentar por dentro você bater em mim não se você entrasse por dentro ali eu ia esperar você passar e entrar entendeu é também ah aqui que o Guilherme fez aquele negócio que eu vi aquela vez lá que eu fiquei pouco braço jogou você no mato a curva do farm a curva do farm quase hein nossa galera quase que foi essa curva aqui é dura demais mano aí que que eu tô arrumando aqui aí peguei também saiu também saiu ah caralho ah caralho vambora 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 aqui tá demais essa corrida que corrida é essa mano você tá pegando mais aceleração você pega aceleração mais rápido e é meu carro acelera ele desenvolve mais rápido né e vambora mano olha será que a primeira vez que eu vou ganhar do Michael vai ser em vídeo nunca ganhei dele mano nunca ganhei dele se eu ganhar dele essa eu vou ficar tão feliz vambora mano vambora galera e fala isso já se inscreveram no canal mano já deixou o like aí vambora hein corta do likeão hein vambora ó tá louco que corrida essa corrida aqui merece 400 likes hein aí que vai meu tem que ser um dois mil dois mil dois mil fica bom é a primeira vez que eu passar curva aqui sem fazer merda aí eu aí eu nem vi eu nem vi você eu só vi você aparecendo aqui na batendo na minha traseira aqui vambora vambora e o foda desse cara aqui para atrapassar ele que ela pode dar uma barcoa mas grandão né eu tô ficado atrás e eu tô ficando atrás e eu tô ficando atrás e eu não bati não velho foi que foi embora nossa essa corrida aqui tá demais vamos tá lá galera nossa meu deus aqui é a corrida galera do século eu tô ficando a corrida toda escutada dessa né mas essa daqui tá bonita velho nossa senhora mano eu posso que eu tenho que garantir meu meu pode eu tenho que garantir meu troféu mano e aí peguei quase que eu não peguei o ponto de controle para chinelar galera agora chinelar aqui mano tá quase acabando a corrida tá quase galera tá quase vai chegando ao fim e aí eu não vi ali a placa aí eu peguei foi tudo eu tô aí catando foi tudo você é louco tiozão vai colocar a cara quente mais eu também bati a quase velho conta bem que eu consegui desviar da árvore nossa nossa agora favorei já era nossa senhora é isso aí mano eu peguei a folha vambora eu saí pegando tudo ali agora a mão tá suando mano você não tá entendendo velho caramba velho isso aí galera ótima e com o softball mustangão vamo que vamo 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 que vamo vamo que vamo há tempo ainda né não viu o cara tá vamo ficado é tô vindo atrás nessa ligado né tô ligado que o bird o birdzão segura nas curvas aí que o birdzão vai ficar saindo nossa mano mano eu já tô cortando eu tô cortando já eu também tô cortando faz tempo já você tá você corta mais rápido você tá cortando mais cara é mano agora eu vou ter que começar a ser abusada aqui para conseguir levar essa corrida hein mano de boa peguei um poste aí pra você nossa ainda bem que eu desviei dele velho ainda bem que se eu pego aquele poste ali galera é bugado ai 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 quase ai mano cansamos hein galera pegamos aqui também já estamos colados nele aqui de novo vamos que vamos mano que corrida é essa velho que corrida é essa que corrida é essa meu Deus a corrida do século aqui né falei que eu ia treinar galera falei falei que eu ia treinar essa vez que foi falei velho falei que se eu não ganhasse nós ia ter ganhado disputado né perder disputado né vai ver meu Deus vai aqui ó velho tá louco que corrida é que corrida é essa hein gente ó reta final galera já faça suas apostas aí mano já faça suas apostas Cuidado aqui se eu não frear fodeu hein E aí E aí E aí o que eu vou te falar moçada vamos tangão aqui na esquerda aqui ó tentando já vai ter o crazy E aí vamos que vamos passando deu uma abusada ali galera nós passamos Vambora vambora Nossa agora agora é hora dura galera agora é o finalzinho da corrida mano ui E agora hein Mike agora é a tia agora eu quero ver Agora mano eu tava ali agora na esperança dessa curva que ele acabou de passar sabia Ele vai frear ele vai dar uma freadinha aqui dá uma freadinha mas o que lascou foi uma freadinha que você deu antes dessa foi antes da curva ele deu uma freadinha eu cheguei Agora é a tia do Tzu Já vamos tomar tomar um chazinho agora hein Vambora Vamos tomar um chazinho não hein Marcos Nossa eu abusei na curva mas deu certo Quase hein Ih vai pegar hein Tô fincado hein E ninguém fez tio Hãn Ó Nossa Aquela hora que ele vira como o pneu tá mais largo que o seu Ele tá uma perdida ele perde um pouquinho de tração tá ligado Aí ó foi mal foi mal Ah caralho Caralho Jamelão Tô meio fudido Fudido não fudido não Ai ai foi eu que te Ele bate no jeito absurdo Reta final hein moçada reta final agora Nossa mano a mão chega tá gelada velho O que que você arrumou Nossa eu bati no invisível galera Você tá zoando mano Nossa juro por Deus No final da corrida Eu bati no bagulho invisível Não tinha nada Eu bati no invisível mano Ah sacanagem mano Tá zoando Ah não acredito Juro por Deus Você passou assim Eu passei pulando junto com você Assim ó Aí eu bati no barulho invisível No ar assim No invisível Nossa mano Galera Será que eu já posso Eu já posso comemorar Você é louco Não tem que acreditar velho Que o moçangueleia Vou mais uma Até logo cachoeira Nossa senhora velho Que bizarro velho Que cruzão que tava na corrida Agora não Você vai ver depois do meu vídeo Que que aconteceu Ah nem acredito velho Você é louco que tem que bizarro Ai que coração meu irmão mano Nossa a corrida foi demais velho Nossa senhora Você é louco Manos O bagulho foi louco hein Foi louco mano Essa corrida foi chave demais Nossa senhora Eu quero agradecer muito a minha mãe A minha esposa Velho Mas essa eu perdi Essa eu perdi feliz galera Essa foi ó Nossa Uma vitória merecida para o Mustang aí mano Que pena que nós não levamos a vitória galera Quase nessa alcanção Nós ia passar ele no final ali Só que aquela parada invisível Infelizmente vocês viram né Mas vamos voltar no vídeo Vamos ver se realmente Era uma coisa invisível Ou se foi cabaça Cabaça meu Também Entendeu mais mano Meus parabéns aí Maricão Tamo junto gente Galera Então já sabe Amanhã já tem vídeo É um novo De carro novo Que a gente já vai começar A nossa A revanche do Gale né E Pelo que eu vi aí A galera no comentário Falou para ele correr Com o Daytona novamente Tá ligado né Gale Tá ligado Então mano O Daytona e o Mustangão Tá com o troféu ainda E o bicho tá andando muito bem Mas o Rasha foi muito escroto Mano O Rasha Mano Foi louco O coração ficou na garganta Até o finalzinho mano Eu falei Não tô acreditando Eu falei Se eu não abusar Se eu começar a abusar Nas curvas Que eu quase que vou lá Na tia do suco mano Quase que eu vou lá Eu falei Aí ali que eu peguei Você mais uns 500 metros Tá ligado Falei Não Eu fiquei que bom Mas é isso aí galera Não se esqueça de passar Lá no canal do Gale Se inscrever Deixar aquele like maroto Eu espero que vocês tenham gostado A gente fez de coração Beleza Um abraço pra vocês E até a próxima né Gale É isso aí mano Salve salve rapaziada Tamo junto